Oh, senhora! Oh, senhora! Vamos finalizar com o Paul Trudeau! Vamos lá, Pandejú! Olha aí, Pandejú! Pô! Chegou a hora de tirar! Oh, carros! Vamos lá, Pandejú! Vamos lá, Pandejú! Senhoras e senhores, a história que eu encontrei no início, ela foi encontrada, ela viu, sua filha do furo. Primeiro corpo, depois da cabeça, o 3-3-2. A história por mim, ela é contada de trás para a frente. Pelo presente, foi assim aonde tudo começou. O que começou? Os seus sinais, começou aqui, aonde ela foi encontrada. Pandejú! Primeiro corpo. Depois a cabeça. Pandejú! 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 Ela recebeu da princesa Icabel E o manto azul agora não falta a coroa para essa emolada rainha do Brasil. E o manto azul agora não falta a coroa para essa emolada rainha do Brasil. E o manto azul agora não falta a coroa para essa emolada rainha do Brasil. E o manto azul agora não falta a coroa para essa emolada rainha do Brasil. E o manto azul agora não falta a coroa para essa emolada rainha do Brasil. E o manto azul agora não falta a coroa para essa emolada rainha do Brasil.